Fala galera, bem-vindo de mais um vídeo aqui do canal, jogo de volta das oitavas e finais da Libertadores Português Tino do Fino Oitavas e finais da Libertadores, como é bom Libertadores Em busca do tetra da Libertadores Epilogre Provo que o primeiro jogo foi 2x1 como você pôde ver no último episódio, foi 2x1 pra nós Agora vamos tentar isso aí, com 0x0, 1x0 pra nós, é pra ganhar O importante é se classificar né Tô passando aí com a classificação aí do estádio armando não sei o que que é mais que se perguntar, bomboneira Só vão pra cima dos caras aí né, e tenta sair campeão, vamos começar O outro oitinho já deu meio recuadinho X-Loader Highland Solução, agora a escalação tá tudo certo O Vanderlei tá com um cabelo que não tinha permitido no último episódio Só acho que eu consegui resolver o problema desse calça Só vamos pra cima dos caras, pode tentar pelo menos fazer um golzinho fora de casa que nem eles conseguiram Isso é muito importante, se o Cebolinha aparecer isso aqui também, vai ser bem legal só Tô com uma Cebolinha, fingir o chute Jampiere Jampiere Pra fogo Eu acho que essa passou perto, hein Pelo que eu acho que essa passou perto, hein Vamos ver onde é que foi Jampiere 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 Então vamos ir fazer até aqui naеть.. Vamos lá, meta de vezes e like aí por favor. Para te journéecer aí, né . Tentar da nossa Libertadores . Espero que dê certo. Já tirou ele não ficou bem, não ficou no bolso já estão lá assistindo? Eu venci algumas listened pra cobrir PARA spitement! eu não tô nas costas de todo mundo vai chegar por o que que é isso que a gente vê é bola no pé do cara e deixa eu passar isso é um bug do cara bug não, é, não é que eu não devia ter já perdeu no corpo vai que eu avarei isso tira, tira, opa ih rapaz ih rapaz minha irmã que lhe deu, deu foto pra nós foto pra nós foto pra nós foto pra nós, ai eu vanderlei com o cabelo que eu falei eu vanderlei com o cabelo, vanderlei com o cabelo, vanderlei com o cabelo vanderlei com o cabelo, tô com o lixo assim, ai já tentando ferrar isso a gente já fez aquela cagadinha de leve segurar até os caras botar o time inteiro por cima quando eu botar o time inteiro por cima vanderlei com o cabelo vanderlei com o cabelo, vanderlei com o cabelo vanderlei com o cabelo vanderlei vanderlei com o cabelo cães vanderlei 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 com o cabelo Olha que boa massa pro Diego Souza, pena que ele é uma lentidão, o Diego Souza vai tentar, perdeu o ângulo, não aparece ninguém pra jogar com o Diego Souza, ele tocou lá em cima do Pepe, puxou pro lado Pepe, esperando a passagem do Victor Ferraz que não quer passar de novo, tocou lá em cima, olha a jogada pro Diego Souza de cabeça, mal, sobrou pra cebolinha, e é tiro de meta para o Boca Juninho, e é tiro de meta para o Boca, balando o Andrada, um jogo do Tevez, Kahneman novamente, tira e acaba, deu zero para o Boca, zero para o Irelio, por enquanto vai dando a grama nas quartas de finais, um chute pra cada lado, o jogo, estamos aqui no jogo feio, pra caracas, e nós é FNF, é agora em, é agora em, uma jogadinha aqui em Boca, saiu o goleiro de Peixinho, no nosso Revelation. o nosso momento do jogo lá, que é quando os caras botaram o time inteiro pra cima, momento que eles botaram o time inteiro pra cima daí vai dar não daí vai dar não, iadar não, tira, tira 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 tinha lá quem dá o Boca vai em cima Wanderley E aí já ligou lá em cima com o Pepe no contra-ataque, tocou lá em cima, Matheus Henrique, olha os guri, tocou de novo pro Pepe, por enquanto só agulizar a dormir aí, vai voltar pra frente a bola, o Pepe conseguiu lá em cima, olha lá, trozamento na área, pula, abriu um cebolinha ali, cabeçou tudo bugado, tira de lá, Andrada, bola não vai sair, vai sair, não vai, vai sair, não vai, saiu, lá em cima, Diego Souza bateu o lateral, isso mesmo, totalmente aleatório, sobrou pro Caio Henrique, a batida, Da horrível, gente, a batida, vou fazer um negócio que é esses caras, mas vou tentar, é Thiago Neves, isso mesmo, Thiago Neves vai entrar no lugar do Jean Pierre, porque eu tô fazendo isso, porque na vida ele é um cara decisivo, e agora eu vou confiar muito nele, tomara que ele seja um cara decisivo aqui também. Tira, 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 rapaz, Gudo, Goka, Tevis, é uma bomba do Tevis, que por enquanto a gente vai fazer a vacinação para os caras, Opa, Pai, Diego Souza, eu confio, Diego Souza, eu consigo tomar lentidão, Ah, não, cara, eu passo que não pode errar, tu erra, meu, aí tu não serve, meu parceiro, Nossa, galera, nós tivamos com o jogo na mão, entregamos o jogo na mão dos caras, A gente não atirou, ó, só doa, mano, Vai, Diego Souza, Vai, Diego Souza, Ficou, Diego Souza, O homem artilheiro demais, Decisivo, Diego Souza, Camisa número 29, Na pifada do Camisa 7, Matheus Henrique, Para o centroavante, Que teve a chance e não perdoou, Um para o Boca, Um para o Grêmio, O Grêmio vai se classificando para as quartas de finais da Libertadores América, Tira de laca, Henrique, Isso aí, galera, Isso aí, Parecia que é da bosta de bom, Agora tem que aproveitar o contra-ataque, Que os caras vão deixar, Vai, Thiago Neves, Boa bola para o Thiago Neves, Epa, Caiu por trás, Ele se expulsaram, Olha o Thiago Neves, Amarelo, 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 Falou para o Thiago Neves, Com a cara de sei lá o que, E, Olha isso, cara, Expulsando, Isso aí, Eu nem girei lá, Só para o cara acertar por trás, Olha, A perna dele, Tudo ao contrário, Parece que, Tentativa de assassinato, Bola na área, Olha lá em cima, Diego Souza, Tá lá, É do artilheiro, Camita 29, Diego Souza, Olha lá que qualidade, De cabeça, Gol de centroavante, Para virar o jogo para o Grêmio, Olha o Thiago Neves, Na Santa Banda de bola, Tiago Souza, Olha aí, Meu, O Thiago Neves, Tá se vacificando, Para as 4, 3 de finais da Libertadores, Olha lá, Quase vacilou de novo, Quase que ele vacilou de novo, Cuidado lá em cima, Eita, Tocou lá mesmo, Onde é que eu falei, Tira de lá, Caiu no Henrique, Henrique tirou, Olha lá, Olha lá, O Jeromel, Esperando passar o Wanderlake, Na hora que o Wanderlake, Tira de lá, Jeromel, Vai se classificando, Ganhando do Boca, Em pleno, La Bombonera, Que legal, Vou dar minha rapidaça, Ganhando do Boca, Em pena, Em pleno, La Bombonera, Tira de lá, Vitor Ferraz, Já ligou lá em cima, No Diego Souza, Tentou um bar, Que dá lançamento, Para o Cebolinha, Lá vai o Cebolinha, Perdeu, Na passada, Recuperou a bola, Vai esperar o Diego Souza, Para passar para trás, Boa, Jogadaça, Diego Souza, Tiago Neves, Puxou para a direita, Que não é boa, Esperando o contato, O contato não chegou, Foi lá em cima, Caiu no Henrique, Vai tentar de lançamento, Será? Ah não, Sim, Conseguiu o cruzamento, Toque para trás, Tira de lá, Defesa do Boca, Atirou, Vai sobrar, Boca está totalmente, Perdido em campo, Tocou lá em cima, Ele não está esperando o Boca, Olha o passe lá em cima, Jeromel, Monstro, Jeromel, Tira de lá, Olha lá a vila, O Boca ainda não desiste, Toca lá embaixo, Embaixo uma avenida, Lá embaixo, Cruzamento, Certo, Wanderlei, Sai da defesa, Vai segurar a bola ali, Vai tomar o balão para acabar, Vai acabar, Acabou, Numa virada impressionante, Do Grêmio, O Grêmio está classificado, Com dois gols, De Diego Souza, O Grêmio está nas quatro finais, Da Libertadores, Vamos ver quem se classificou, E quem nós vamos enfrentar, Na próxima fase, Né, Galera, Filho Graça, Primeiro tempo horrível, Mas outro tempo, Vamos lá para os classificados, Da Libertadores, Internacional, Eliminando São Paulo, River Plate, Eliminando o Barcelona, E o Equio, O Santa Fé, Opa, Santa Fé não, É, O Santa Fé, Foi eliminado pelo Defensa e Russista, Por 2x1, No Agrigado, Olha só o Atlético do Fumã, No Agrigado, Meteu 5x0, O Santos, Quem diria, O Libertador, No Agrigado, Ganhou de 3x1, Do Bolívar, O Grêmio, No Agrigado, Ganhou de 4x2, Do Boca, Ganhou em casa, Ganhou fora, Por 2x1, O Flamengo, Eliminou o Atlético Paranense, E o Hassan, Eliminou o Equipe do Colo Colo, Eu acho, Galera, Que nós vamos enfrentar, O Flamengo, É um chute meu, Vamos ver, Não, Ainda bem, Libertador, Grêmio e Libertador, Pelas quartas e finais, Da Libertadores, Esse será o próximo episódio, Galera, Então fica ligado no canal, Batem, Por favor, A meta de like, Galera, Batem a meta de like, Pá, É isso aí, Né, Até o próximo vídeo, Galera, Deixa o like, E 10 likes, Valeu, Falou, É nóis,